O que é a lei? Retomando o nosso podcast com Dom José Chaves, bispo emérito de Uruaçu, Nessa parte, Dom José, o senhor foi testemunha, também ocular, de parte do Conselho Vaticano II. Eu gostaria que o senhor desse para nós o seu testemunho, como o senhor viveu o impacto do Conselho Vaticano na sua vida e depois na vida também do seu pastoreio como bispo. Nós sabemos nos nossos tempos que tem muita gente que diz temos que seguir o espírito do Conselho. E pelo menos três padres que falaram isso para mim até hoje, eu perguntei se tinham lido o Conselho e eles não leram o Conselho. Então eles criaram essa fantasia do espírito do Conselho, sobretudo em relação à liturgia. Partilhe conosco esta sua experiência. Eu fui no encerramento do Conselho, não era bispo, mas fui secretariando um bispo, Dom Abel Camelo Ribeiro, que era de Goiás, bispo de Goiás. E lá eu tinha contato com os bispos, eu não podia ir na sessão, é claro, não podia, mas eles ficaram hospedados na Domus Maria, Casa de Hospedagem, quase todos os bispos lá. E eu sempre, no recreio, na refeição, eu estava presente lá. Foi justamente na época em que fizeram aquele pacto da catacumba, aqueles bispos que fizeram aquele grupo e assinou lá para chegar para o Conselho em prática, mas tudo na linha social. Vieram com aquele entusiasmo e começaram a fazer aqueles salões e coisas de encontro e começaram a pregar a vida social, colocando todas as mazelas que aconteciam no Conselho. Na diocese, teve um impacto, é claro, porque o bispo, o meu bispo, por exemplo, já é um homem de idade, 70 anos, e o Dom Alano, que era mais ou menos vizinho nosso, da mesma idade, formação antiga, todos os religiosos, e eles, é claro que obedientes à igreja, etc., mas eles sentiram um impacto terrível. Começamos, então, a adaptar a liturgia. E eu me lembro de uma cena que eu comecei a deslocar o altar, pôr o altar recuar da parede, e ele entrou na catedral e falou, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou adaptando aqui. Eu falei, que adaptação? Nada. Você está proibido de pôr um prego na parede, destruindo tudo o que eu fiz. O que é isso? Eu falei, concílio, seu bispo. Que concílio, nada. E ficou bravo e coitado. Eu vi que ele sofria demais, mas... Para não ver aquilo, ele saiu, eu disse, chegou na hora do almoço, o bispo não estava. Perguntei lá, o empregado, onde é que está o bispo? Eu não sei, ele saiu aí. Perguntei ao secretário dele, eu não sei, ele não estava aqui, eu não sei. Fiquei preocupado, sumiu o bispo. Telefonei para a comunidade deles, que é outra paróquia, ele falou, não, não sei não. Fiquei muito preocupado. Ele pegou o ônibus, a malinha dele pegou o ônibus, e foi para uma capelazinha da paróquia de Goianese, onde eles têm casa, uma capela chamada Natinópolis, e tinha lá um amigo dele, um farmacêutico, que era conhecido dele. e ele foi passar uns oito dias no quartinho da sacristia. Só tinha uma camazinha lá, quando a gente ia, e uma pia. E ele ficou por ali. Depois eu descobri, o padre da paróquia descobriu, eu acho que ele está escondido lá, escondido, que eles falavam, lá em Natinópolis. Fico lá, para não ver a gente mexer no altar, que ele dizia que estava destruindo tudo o que ele fazia, que ele disse que não gostava de consílio. Depois ele voltou, sem graça, assim e tal, onde é que ele estava? E ele não contou, porque ele já saiu, não. Mas depois eu fiquei sabendo que ele está tão desgostoso com essa reforma litúrgica, missa em português, ele demorou a aceitar a missa em português. Depois o secretário dele também falava para ele, ah, esse negócio de vício, o padre virado para o povo, para disciplar o povo, desculpa para o padre namorar na hora da missa, até isso ele saiu por lá. E o piso falou assim, essa coisa, não queria aceitar de jeito nenhum. Eu vi depois como ele sofreu, como ele sofreu. Um homem que entrou no seminário com dez anos, congregação rigorosa, fez aquele estudo bem fechado e tudo, dentro daquela disciplina, aquele tudo, de uma hora para a outra mudar toda a sua estrutura. É um sofrimento terrível. Mas vamos adaptando um pouquinho, aos poucos, fazendo os nossos encontros, assembleias, estudando os decretos, com as constituições, que muitos falavam de concílio, mas, repito o que você disse aí, que nem liam o concílio, não sabiam nem o que era o concílio. E já tinha na Assembleia Nossa muitos bispos fazendo propaganda para a convocação de o novo, o terceiro concílio. Esse aqui já está superado, mas já não tinha nem adaptado ainda o concílio, já estava querendo superar. E começou aquela coisa sobre o assunto do concílio, aquelas reuniões liberais, começaram a atacar a liturgia, começaram a tirar as imagens das casas, das igrejas, desprezar o terço, por exemplo, foi gente que queixasse comigo, uma diocese vizinha lá, que a freira entrou na igreja, o pessoal estava rezando o terço, e ela falou que isso é boba, isso é superstição, tomou o terço da mão de um fiel, jogou-o lá no chão, e aconteciam essas coisas todas, coisas terríveis. E eu estudei lá na diocese do Uruaçu, refletia lá, e nós tentamos adaptar, mas dentro da normalidade, instruindo o povo, fazendo assembleia, explicando o que era o concílio. E passamos um período muito difícil, mas felizmente na diocese não teve esses abusos terríveis, de, como se for, com cronoclatas, quebrando imagem, jogando as imagens fora, a tradição da igreja, por exemplo, o postulado de oração, eles tiraram fita, uma coisa do lugar, essa superstição, esse negócio de fita, na diocese continuamos, com a postulada de oração, até hoje tem, e conservamos filha de Maria, nós tínhamos, e conseguimos vencer, dentro sempre do Espírito conciliar, mas conservando o que é fundamental, e em principal na fé. Que bom. Na diocese o senhor empenhou muito nesse espírito da renovação conciliar, por exemplo, construindo o centro de pastoral, que foi mais ou menos uma prática recorrente a todas as dioceses, porque nascia essa questão das pastorais, e da evangelização, como que o senhor viu esse tempo, como foi vivido isso? Bom, isso aí foi um... uma iniciativa muito boa, a igreja, fazer um centro de catequese, de encontro, de relação, e eu sempre batia na catequese, confiava que a igreja não podia progredir, não podia ter estabilidade sem catequese, e construímos um centro, chamava-se centro de formação, TCL, centro de encontro de leigos. De líderes. Então colocamos líderes, colocamos escolas de formação religiosa, os encontros todos, começamos a formar a catequese, e depois formamos a catequese, o grupo catequese com... como se fosse aula mesmo, a escola catequética, com professores, com... chamada, e foi muito bom, porque foi a educação dos leigos, né? Ali, baseado tudo no concílio, porque o concílio é uma riqueza extraordinária, falando sobre a liturgia, as constituições, os documentos, mas explicando pro povo, fazendo assembleias, mostrando como é que era o conselho, o espírito do concílio, que se fala do espírito, o espírito do concílio é levar a santidade, a revela... a vivência dos mistérios, da revelação e tudo. Agora, quem queria... que essa tendência pra bagunçar tudo, é claro que ele achava... acolhido no concílio também, como a Bíblia, né? A Bíblia tem coisa pra tudo. A Bíblia é... é um livro de unidade, mas serve de separação. Muitas coisas... essas seitas, essas coisas tudo, encontra toda a sua argumentação na Bíblia. Então, também, esses aí no concílio, acham a mesma coisa. Ah, o concílio é assim, o concílio é desse jeito, o concílio é pra isso. Mas muitos nem liam o concílio, nem sabiam o que era uma constituição do concílio. Nesse sem treinamento, nós fazíamos vigília de oração, foi lá que nós começamos a aplicação, começamos o seminário, que deu muito fruto. Até hoje, nós temos grupos que foram formados lá, grupos de casais, a juventude daquela época de... juventude de 13 a 17, 16 anos, nós tínhamos lá os acampamentos, você foi um dos líderes naquele sentido. E esses jovens, hoje, fazem o reencontro dos casais, daquele povo daquela época. A chama se reúne sempre, de ano em ano, uns 60 casais, e gente que mora no Rio, mora em São Paulo, tudo vem para esse encontro. Criou um vínculo de fraternidade, de amizade, e todos com a formação cristã, muito boa, firme, sólida, vivido tudo ali no centro de treinamento. e na paróquia, sei que, refletia, claro que na paróquia. E foi um período de transição e tudo, mas também de muito proveito, de muita vantagem para a igreja. Nós, ali que nós começamos também o seminário, depois construímos o seminário ao lado, enquanto estava em construção o seminário, o seminarista que morava lá no centro também. Então, foi aquela união de forças da parte acadêmica, da parte litúrgica e catequética e seminarística, formando-se uma fraternidade e um núcleo de apoio à diocese e à paróquia. Foi assim que nós começamos. Eu me lembro antes dessa efervescência vocacional na diocese de Uruaçu, quando nós éramos um, dois, três, quatro seminaristas maiores e a gente bebia no seminário desse ambiente de relaxo litúrgico. A gente lembra na diocese uma certa angústia do senhor que não tinha uma liturgia mais esmerada. E eu me recordo quando começou a crescer o número de seminaristas, logo a gente viu o reflexo disso nos pontificais, nas celebrações, nas ordenações que começaram a ficar muito bonitas. Uma liturgia exímia e eu sei que o senhor sempre prezou muito pela liturgia. Como o senhor sentia naquele tempo essa força de destruição do sagrado, de relativização do sagrado, da liturgia e o senhor no meio daquilo tudo e depois o senhor conseguiu trazer para a diocese essa boa liturgia que até hoje ainda reina na diocese de Uruaçu. Bem, era doloroso, né, ver. Então, tinha as assembleias nossas e a gente ouvia muito críticas da liturgia, tudo que era sagrado e tradicional era superado, mas nós conservamos o espírito do concílio, mas conservando também a tradição, a beleza da liturgia. Não fomos, assim, destruindo logo, tirando, jogando os paramentos fora, começamos, fazia questão que celebrasse com paramento, celebrasse a liturgia com dignidade, e essa, batendo essa mesma tecla, fazer os padres celebrar com dignidade, com presença, com sapato, porque muitos naquele tempo celebravam de chinelo, nesses encontros de, de, de sebe, de coisa, e a gente celebrava de tênis, e eu pus uma ordem que ninguém podia celebrar a Santa Missa sem, com tênis, com chinelo no pé, mas com sapato, sapato preto, limpo, com postura, dignidade, no Santo Sacrifício da Missa, começamos nessas coisas pequenas, porque eu vi muito no seminário um professor nosso que dizia assim, toda apostasia começa na rubrica, eu nunca entendia muito isso não, mas depois eu fui ver, começa na rubrica, vai celebrar, isso aqui, eu vou tirar isso aqui, eu vou saltar isso aqui, isso aqui é coisa, pecado é minuto, não adianta nada, vou passar para frente, e tal, ele vai tirando a recubrinha, de juiz, etc, depois até atinge a parte essencial do sacramento, então o padre quando chega a esse ponto ele está relaxado, já está tudo assim, deixa até o sacerdote, então eu falava muito isso, a apostasia começa na liturgia, temos que obedecer o que está escrito, as prescrições, as rubricas, como isso deve ser, como dizia Bento XVI, ninguém tem direito de pôr uma vírgula mais, uma vírgula menos, nos textos litúrgicos, principalmente da missa, Bento XVI dizia isso, então o padre, quando foi começando aí, como hoje, por exemplo, tablet, tem bisco, se ele já conhece um padre, só leva o tablet, tem um missal lá, joga o missal para o tempo, computador, com o telefone, lê o evangelho no celular, é bagunça, isso é uma bagunça, é um sacrilégio, vamos dizer assim, desrespeito à liturgia e os livros canônicos, o missal é um livro canônico, nós temos que celebrar a missa com missal, você celebra a missa com folhetes, celebrar a missa com celular, com esses tablets, assim, é uma coisa impressionante, é um relaxamento, quando começa relaxar na liturgia, sobretudo na liturgia eucarística, é sinal que esse celebrante vai mal de vida espiritual, vai mal, vai mal, e termina sempre mal, nós se batemos muito nisso, a liturgia, dignidade, administração dos sacramentos, batismo, fizemos até um estatutozinho de orientação litúrgica, mostrando como se deve celebrar a cirurgia, como se deve respeitar as celebrações, o povo, o povo tinha o direito de participar da liturgia com dignidade, mas o padre precisava dar exemplo, e fomos batendo aí, fazendo catequese, catequese, e em Uruaçu, felizmente, nós vencemos, não caímos nesse relaxamento, que a gente via em muitas outras paróquias, dioceses, vizinhas, que era uma tentação, porque os padres via aquilo lá, e queriam imitar, e a gente cortando, cortando, porque se a gente tivesse cruzado o braço, estava na mesma situação, conseguimos vencer, e, felizmente, não pego esse relaxamento, essa frieza com a liturgia, na diocese de Uruaçu. Graças a Deus, chegamos ao final de mais esse, essa parte da nossa conversa com Dom José, muito aprazível, eu peço a você, que não deixe de assistir, as próximas considerações.